é galera quero dar uma dicas importante pra vocês que talvez pouca gente sabe esses caminhões eletrônicos novos até os caminhões mais antigos talvez mas eu digo os mais os mais novos é quando você for dar uma partida por exemplo se eu fosse fazer um teste com motorista e ele fizesse ao contrário disso eu já reprovaria ele mas quem sou eu para fazer teste é só orelha seca mas vou passar a dica pra vocês a chave do veículo ela tem quatro estágio quando você embarcar no veículo eletrônico não chega e dê a partida logo de cara deixa ele ligado ele fazer o diagnóstico é coisa de segundos 10 segundos ele fez o diagnóstico aí você dá a partida nele não vira chave já de imediato ele não vai ocasionado a princípio ele vai simplesmente ele vai funcionar do mesmo jeito mas ele ele vai dar problema com o tempo viu porque o computador de bordo não fez a leitura o diagnóstico completo do do sistema entendeu é como você pegar interromper um computador arrancar da tomada uma coisa depois vai ficar um monte de coisa em aberto é e depois quando você for reiniciar ele vai estar aquele monte de coisa vai ter que fechar então o que acontece para desligar mesma coisa não há necessidade você dá aquela acelerada no motor você simplesmente para o caminhão deixa alguns segundinho 5 segundos que seja e desliga só isso para dar partida ó eu gira chave primeiro estágio ó deixa ele fazer a leitura o diagnóstico apagou apagou as luzinha pronto para dar partida beleza é um detalhezinho insignificante mas é isso conserva a vida e o sistema trabalha bem melhor tem muita gente que chega aqui ó desligou o caminho o que que ele vai fazer ele pega aqui a chave ó e já pau ó ele vai pegar mas com o tempo ele vai dar problema no sistema então o que que acontece você vem pra isso que tem esse primeiro estágio ó se não tivesse ele já ali ele já ligaria direto o caminhão liguei a chave ó ele fez a leitura aí ó eu dou a segunda partida nele beleza espero que tenha ajudado alguém e sempre que for fazer isso um o caminho eletrônico é interessante aliás todos os caminhão até o carro você tem que fazer isso gira o primeiro estágio da chave deixa ele fazer a leitura depois em seguida a partida sem pressa